Música Pessoal, passando aqui no Opinião em Movimento para falar um pouco sobre a reforma da Previdência Nossa mal fadada aí, reforma da Previdência, né? E todo mundo já está sabendo o relatório do senador Tassio Gereissati acerca dessa reforma Ele foi aprovado na Comissão de Constituição de Justiça do Senado, né? E deve seguir agora para a votação em plenário aí Já estava falando até em colocar nessa semana que passou no plenário, mas a manobra não deu certo Então, nas próximas semanas essa questão deve estar indo à votação no plenário O que aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça? A PEC foi integralmente acolhida pelo relator Com algumas emendas supressivas de dispositivos E algumas emendas modificativas no texto foram inteiramente rejeitadas O que aconteceria? Se essas emendas modificativas fossem aprovadas, o texto teria que voltar para a Câmara dos Deputados Então, qual foi a manobra que foi feita lá na Comissão de Constituição e Justiça? Eles aprovaram algumas supressivas de dispositivos, mas numa PEC paralela Então, com isso, eles aprovaram integralmente aquela PEC que veio da Câmara dos Deputados E criaram uma nova PEC paralela com as emendas supressivas Com isso, a questão fica apta à votação já imediatamente no plenário Sobre a questão das pessoas com deficiência na reforma Que é o assunto que eu vim abordar aqui Como é que ficou isso? A gente teve aí um... As demandas do movimento das pessoas com deficiência foram resumidas Num documento elaborado pela Rede Brasileira De inclusão de pessoas com deficiência E com o apoio do CONAD Do Movimento das Mães e do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas de Pessoas com Deficiência Os documentos foram entregues para vários senadores E alguns deles apresentaram emendas Entre as muitas emendas Destinadas à supressão de dispositivos e à modificação do texto Relativo a esses aspectos Cabe destacar alguns que impactarão na vida das pessoas com deficiência Por exemplo, foi acolhida integralmente pelo relator Uma emenda que incluía Para retirada de um dispositivo que incluía na Constituição A previsão de um quarto do salário mínimo Como renda familiar Como um requisito para a obtenção do BPC Hoje esse requisito está previsto na lei Na lei 82.13 Então com a inclusão desse dispositivo na Constituição Ficaria bem mais limitada o gozo e a obtenção do LOAS Pela pessoa com deficiência Então foi uma vitória importante A retirada desse dispositivo do texto constitucional Então ele se mantém como matéria de lei ordinária Outra questão interessante é a questão da observância do salário mínimo Na concessão de pensões por morte Que estava previsto Não estava previsto nada a esse respeito Então havia uma grande possibilidade Das pensões por morte serem inferiores ao salário mínimo O que aconteceu? Essa emenda supressiva foi parcialmente acolhida Ela foi acolhida a alteração para que a regra constitucional Que determina que nenhuma pensão do INSS seja inferior ao salário mínimo Mas foi mantida a possibilidade de concessão Para o servidor público de benefício inferior ao salário mínimo Quando se tratar da única fonte de renda formal recebida pelo dependente Então a gente ainda tem uma possibilidade aí De concessão para o servidor público Mas as pensões do INSS do regime geral foi acolhida Então não vai ter pensão inferior ao salário mínimo Outras emendas interessantes que podem repercutir Na pessoa com deficiência Que foram incluídas nessa PEC paralela É uma previsão de regra de transição para os servidores com deficiência Aí já a questão de aposentadoria do servidor público Com deficiência Que a gente tem algumas modificações que já foram abordadas Aqui no espaço Opinião e Movimento Peço que o pessoal consulte os outros vídeos Porque já abordamos essa questão A possibilidade de acumulação de pensões E de pensão e aposentadoria por pessoa com deficiência intelectual e mental grave Sem deduções Porque a PEC trazia uma questão de deduções Nesse caso da acumulação de pensão De deficiência de pensão com aposentadoria Então isso foi retirado Os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho Equivalente a 100% da média aritmética das contribuições Não apenas nos casos em que a incapacidade de decorrer de acidente do trabalho A gente tem que mencionar ainda Que deixaram de ser acolhidas algumas questões importantes Solicitadas pelo Movimento das Pessoas com Deficiência Como por exemplo O caso da Consideração do tempo Para fim de aposentadoria Quando a contribuição Da pessoa com deficiência Ao órgão previdenciário For inferior Ao salário mínimo exigido para a categoria profissional Não foi acolhida igualmente A emenda por qual se buscou afastar Dos dependentes com deficiência intelectual e mental Ou deficiência grave A obrigatoriedade de revisões periódicas Relacionadas ao reconhecimento da sua condição Para fim de concessão Para fim de concessão de futura pensão por morte Essa é uma questão que Que era importante Porque submeter pessoas com deficiência grave A revisões periódicas Ou com deficiência intelectual ou mental É uma demasia Tu sujeita essas pessoas a um incômodo Totalmente desnecessário Porque são deficiências que não vão se alterar Com o curso Bom, basicamente é isso E essas questões que a gente mencionou Incluídas na PEC paralela Agora elas vão Elas seguem um rito próprio Elas voltam para a Câmara Para uma análise na Câmara dos Deputados Mas a gente corre um sério risco De ela ser engavetada Na Câmara dos Deputados O que tornaria essas Emendas supressivas Cláusulas mortas Então a gente corre esse perigo aí Então é importante E aí a gente continuar mobilizado Lutando não só contra Essas questões de pessoas com deficiência Mas contra toda a reforma da Previdência Música 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 Legenda Adriana Zanotto